No dia em que a igreja celebra a solenidade de todos os santos, o Papa Francisco rezou com os fiéis a oração do Ângelos na Praça São Pedro. A solenidade de todos os santos é a nossa festa, não porque nós somos bravos. A solenidade de todos os santos é a nossa festa, disse Francisco. Não porque somos bons, mas porque a santidade de Deus tocou as nossas vidas. Os santos não são os modelos perfeitos, podemos compará-los às janelas da igreja, que trazem luz em diferentes tons de cor. Os santos são nossos irmãos e irmãs que receberam a luz de Deus em seus corações e os transmitiram ao mundo, cada um de acordo com a sua própria tonalidade. Ao citar as bem-aventuranças no Evangelho do dia, Bergoglio disse que quem está com Jesus é abençoado. Ele é feliz. A felicidade não é ter algo ou tornar-se alguém, não. A verdadeira felicidade é estar com o Senhor e viver para o amor. Você acredita nisso? Mais ou menos, né? Então, os ingredientes para uma vida feliz são chamados bem-aventuranças. Aqui é, explicou Francisco, as bem-aventuranças. Eles não requerem gestos espetaculares, não são para os super-homens, mas para aqueles que vivem as provações e as lutas diárias. Assim são os santos, como todos nós. Hoje, disse ainda Francisco, é a festa daqueles que alcançaram a meta indicada por este mapa. Não são só os santos do calendário, mas os muitos irmãos e irmãs da porta ao lado. Que talvez tenhamos encontrado e conhecido. É uma festa da família, de muitas pessoas simples e escondidas, que na realidade ajudam Deus a levar avante o mundo. E quantas pessoas assim existem hoje, disse o pontífice, pedindo aplauso da multidão a esses santos. Nós salutamos com um belo aplauso a todos. De modo especial, o Papa falou de duas bem-aventuranças, benditos pobres em espírito e os mortos que morreram no Senhor. Papa Francisco recordou no Ângelos de hoje os últimos ataques terroristas ocorridos na Somália, Afeganistão e ontem em Nova Iorque. Pediu ao Senhor para que converta os corações dos terroristas que abusam do nome de Deus. Os irmãos e entroffen. A CIDADE NO BRASIL